Música 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 Vou morrer de saudade baiana Não tem jeito não Tarde o ponte do peito O meu pobre coração Vou morrer de saudade baiana De saudade de dor E não se der brevemente Volto para o Salvador E não se descer de ver O meu pobre coração Como a minha cruz na sua mão Eu me ensino ao seu mar Parei Me perdoar Me arrumar no mercado Vou morrer de saudade baiana Vem ver se eu vou A minha cruz na tua paia Minha cruz na tua educação E não se der brevemente E não se der brevemente A minha cruz na tua educação E não se der brevemente Vou morrer de saudade baiana Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Question my dad Vem ver a sua acima A minha cruz na tua educação No meuRO Na dano Em uma cruz na tua educação Tá subindo, Zé! Eita, fez essa porra aí, Zé! Eita! Eita, fez essa porra aí, Zé! Eita, fez essa porra aí, Zé! Eita, fez essa porra aí, Zé! Tchau, Zé! Música 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 Música